Aí eu vou falar um pouquinho da visão que eu falei, um pouquinho mais conservadora, né? Que eu acredito que a renda fixa tem um papel ali na carteira de preservação de capital. Por mais que seja ali um horizonte longo, se a gente coloca uma que tenha proteção, por exemplo, proteção do Fundo Garantidor de Crédito como um todo, então você consegue ter ali um capital protegido, protegido da inflação, colocar um IPCA a mais ali protegendo da inflação, acompanhando a variação econômica como um todo, e ali o restante ia ir realocando. E aí tem algo que aí, quando a gente fala de investimento, que tem o seu papel, tem o seu valor, é você escolher boas alocações, bons ativos, ativos de qualidade. Isso vai fazer com que o investidor passe por qualquer ciclo econômico, tendo ali uma seleção de ações na carteira que traga esse retorno, que seja bem embasada. Então, na hora, eu vou assim, claro, o que você faria? Ia continuar o que eu estou fazendo hoje, montando um portfólio bem bonitinho, separadinho, diversificado e colocando qualidade na carteira, porque qualidade é o nome do segredo, Qual o segredo de ter uma carteira bem sucedida? Qualidade. Qualidade na hora de escolher um fundo, qualidade na hora de escolher uma renda fixa, qualidade na hora de escolher um gestor que vai cuidar ali dos seus ativos, qualidade na hora de escolher as ações. Então, qualidade é a palavra. É claro, como estão you acostumados? Música 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 O que é isso?